Era apenas uma decisão, a de condenar um prisioneiro, difícil porém necessária, mas acima de tudo capaz de mudar o curso do mundo para sempre. Ele sabia que não havia crime a ser julgado, ou a necessidade de uma punição tão grave, mas optou por satisfazer o desejo de uma multidão sedenta de sangue. Pilatos entrou para a história do cristianismo como aquele responsável por condenar Jesus Cristo à crucificação com um gesto que entrou para a história, o de lavar as mãos. Mas o que sabemos sobre esse governador romano, sua verdadeira aparência, sua idade, confira nesse vídeo. Quem foi Pôncio Pilatos? Vamos bibliografar para você. Nascido por volta de 26 a.C. e falecido após 37 d.C., Pôncio Pilatos teria sido nomeado governador da província romana da Judéia por volta dos 30 anos de idade, e vivido até aproximadamente os 60. Contudo, sua ascensão ao poder não é minuciosamente documentada nos registros históricos, mas podemos conjecturar sobre os possíveis cenários com base nas práticas administrativas do Império Romano. Pilatos assumiu o cargo durante o reinado do imperador Tibério, sendo a nomeação para tal posição um processo complexo e sujeito às dinâmicas políticas da época. As nomeações para cargos governamentais nas províncias romanas eram, em grande parte, determinadas pelo imperador ou por autoridades superiores em Roma. A escolha de Pilatos para governar a Judéia pode ter sido influenciada por sua experiência prévia em funções administrativas e militares dentro do aparato imperial. A necessidade de manter a estabilidade na região pode ter sido um fator preponderante, considerando as tensões étnicas, religiosas e políticas presentes na Judéia do primeiro século. A rotação de governadores era comum no sistema romano, e Pilatos pode ter sido selecionado para atender a necessidades específicas em um determinado período. A região demandava estabilidade para garantir a coleta eficiente de impostos e para prevenir possíveis revoltas. Portanto, sua experiência em lidar com questões administrativas e militares pode ter sido vista como uma vantagem nesse contexto. Durante o período em que Pôncio Pilatos governou na Judéia, ele enfrentou uma série de desafios, incluindo conflitos com a população local e resistência à autoridade romana. Suas decisões, como a introdução de símbolos imperiais em Jerusalém, provocaram protestos e destacaram a sensibilidade política da região. De acordo com as narrativas bíblicas, Pilatos ordenou a colocação de emblemas ou sinais do Império Romano em Jerusalém, o que foi recebido com forte objeção pelos judeus. Isso se deveu ao fato de que tais símbolos representavam a autoridade estrangeira do Império Romano, e violavam as proibições judaicas contra a representação de ícones ou imagens. As insígnias romanas, em sua maioria, eram empregadas para simbolizar o poder e a autoridade do Império Romano. Elas podiam conter elementos como águias, letras ou imagens associadas a imperadores. Esses distintivos eram exibidos de várias maneiras, como estandartes, moedas, escudos e outros objetos, com o propósito de afirmar a presença e a supremacia romana em terras conquistadas. O incidente relacionado à introdução das insígnias em Jerusalém é mencionado nos Evangelhos do Novo Testamento, especialmente nos livros de Lucas e João. Outro dos episódios relacionados a Pilatos nas Escrituras Sagradas, dos quais temos conhecimento, é quando ele ordena a execução de um grupo de galileus até hoje, por motivos desconhecidos, apenas citado por Jesus no capítulo 13 de Lucas. Neste relato, algumas pessoas informam a Jesus sobre galileus, cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios. Porém, a narrativa não fornece informações sobre o contexto ou as circunstâncias exatas dessa ocorrência. Jesus utiliza esse incidente para fazer uma importante declaração espiritual, destacando que o sofrimento desses galileus não indicava que eram mais pecadores do que outros. Ele enfatiza a necessidade de arrependimento e adverte sobre a possibilidade de que todos, se não se arrependerem, também perecerão. Essa passagem não oferece detalhes adicionais sobre a natureza exata do incidente ou os motivos de Pilatos. A referência a Pilatos misturando o sangue dos galileus com seus sacrifícios sugere um ato de violência, mas os detalhes específicos permanecem obscuros no texto bíblico. Pilatos ficou historicamente conhecido pelo papel desempenhado no julgamento de Jesus Cristo. Durante esse episódio, os líderes religiosos levaram Jesus até Pilatos, e ele interrogou a Jesus. Não encontrando base legal para condená-lo à morte, e sabendo que ele era da Galiléia, Pilatos enviou-o a Herodes Antipas, que governava aquela região, na esperança de que resolvesse o assunto. No entanto, Herodes também não encontrou culpa em Jesus e o enviou de volta a Pilatos. Em um gesto de apaziguamento durante a festa da Páscoa que ocorria ali, Pilatos ofereceu libertar um prisioneiro à escolha do povo. Ele propôs soltar Jesus, que ele considerava inocente, mas a multidão instigada pelos líderes religiosos clamou pela libertação de Barrabás, um criminoso notório. Diante da pressão crescente, Pilatos, embora convicto da inocência de Jesus, cedeu e concordou com a crucificação. Ele simbolicamente lavou as mãos, procurando se isentar da responsabilidade pela decisão. Jesus foi então flagelado e coroado com espinhos pelos soldados romanos, antes de ser forçado a carregar sua própria cruz até o local do Calvário conhecido como Gólgota. Pilatos também foi responsável por escrever a epígrafe colocada sobre a cruz de Jesus de maneira concisa, indicando a acusação pela qual Jesus estava sendo condenado. Jesus de Nazaré, rei dos judeus Essa inscrição foi redigida em três idiomas, aramaico, latim e grego, de modo que uma variedade de pessoas pudesse compreender o motivo da crucificação. Os líderes judeus, insatisfeitos com a redação, pediram a Pilatos para alterá-la, sugerindo que Jesus apenas afirmava ser o rei dos judeus. No entanto, Pilatos recusou-se a fazer a modificação e afirmou, o que escrevi, escrevi. Essa inscrição tornou-se um elemento significativo na narrativa da crucificação, destacando a natureza do crime pelo qual Jesus foi condenado e, ao mesmo tempo, simbolizando sua reivindicação messiânica. Esses eventos destacam a relutância inicial de Pilatos em condenar Jesus, sua tentativa de transferir a responsabilidade e, finalmente, sua decisão de ceder à pressão popular. A narrativa da crucificação é central na teologia cristã, simbolizando a redenção e a expiação dos pecados pela morte sacrificial de Jesus. As principais fontes sobre Pôncio Pilatos são os textos bíblicos, especialmente os evangelhos. Alguns informações adicionais sobre Pilatos são encontradas em obras de historiadores romanos, como Flávio Joséfo. Após seu serviço na Judéia, Pilatos retornou à Roma, mas há poucos registros sobre sua vida posterior. Algumas fontes sugerem que ele foi chamado de volta à Roma, mas as informações sobre seu destino pós-governo são escassas e, em alguns casos, contraditórias. Mas possivelmente ele enfrentou punições, incluindo exílio ou execução. A figura de Pôncio Pilatos permanece como um personagem intrigante na história, destacando a complexidade de suas decisões diante de questões políticas e religiosas, além do impacto duradouro de seu papel no contexto do cristianismo. No deserto da Judéia, nos anos 1960, o arqueólogo Gideon Forster, da Universidade Hebraica de Jerusalém, encontrou um anel de bronze milenar. Mas somente em 2018, cientistas israelenses conseguiram decifrar as inscrições no anel usando técnicas especiais de fotografia e sistemas de limpeza. Para a surpresa de todos, a inscrição no anel retratava a imagem de uma taça de vinho com a palavra em grego, traduzida como Pilatos, imediatamente associada ao governador romano, por destacarem a raridade do uso do nome de Pilatos naquela época. Os pesquisadores acreditam que o anel tenha sido utilizado como uma espécie de carimbo, e tanto Pilatos quanto os funcionários de sua administração poderiam ser os possíveis proprietários desse artefato. Mas o anel não foi o único artefato arqueológico encontrado sobre Pilatos. Em outra descoberta, dessa vez liderada pelo doutor Antônio Frova, também na década de 60, arqueólogos encontraram um fragmento de pedra calcária em Cesária Marítima, uma antiga cidade romana na costa mediterrânea de Israel. Esta placa, atualmente exibida no Museu de Israel em Jerusalém, apresenta uma inscrição gravada com o nome de Pôncio Pilatos. A inscrição, escrita em latim, mede 80 centímetros de largura por 70 de altura e foi originalmente colocada em uma das escadas do anfiteatro de Cesária. Ela declara, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A informação fornecida pela inscrição alinha-se com o período do reinado do imperador Tibério. Essa descoberta também se correlaciona com a narrativa bíblica do Novo Testamento, onde Lucas, em seu Evangelho, refere-se a Pôncio Pilatos como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. De fato, Pilatos foi um homem que sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros e esteve diante de uma encruzilhada histórica, onde suas decisões ecoaram através dos séculos. No entanto, essa escolha tomada sob pressão, sem dúvida tornou-se um marco fundamental na fé cristã. Agora para você que chegou até aqui eu peço, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações para nos ajudar. Te vejo no próximo, tchau!